Tirei a Malu da casinha dela, já foi no posto, abasteci, agora já tá pronta pra começar a carregar aqui, porque, né, não é passeio, hoje ela vai trabalhar, então vamos começar a carregar ela. O que mais que nós vamos botar aqui? E aí estamos carregando, olha aqui já, as ações ficaram aqui, já tem caixa aqui, cobertura aqui no meio, aqui tem mais coisa, embaixo da cama aqui a gente tirou nossas coisas, mesa, cadeira, tiramos tudo, tá cheinho de coisa, aqui já começou a vir pra cima da cama alguma coisa, vamos continuar carregando, vamos lá. Pois é, pessoal, vocês viram aí nós carregando algumas coisas aí na van, né, aí tá, não sei se vocês conseguem ver, porque é noite, estamos com a van cheinha, a pouquinho quando tiver mais luz a gente mostra melhor, mas vamos explicar o que que houve, né, o que que é isso aqui. Vocês devem ter acompanhado as enchente que deu aqui no Rio Grande do Sul e devastou algumas cidades aqui, a gente conseguiu mobilizar amigos, familiares, alguns outros conhecidos doaram materiais pra nós e a gente se propôs a trazer pra cidade, gente, a gente colocou então tudo aqui na Malu e estamos levantando, estamos com a carga bem grande, depois quando nós tirar a gente mostra um pouquinho de tudo que tá ali, vocês viram um pouquinho antes da gente carregando, né? Chegando lá então a gente vai fazer essa distribuição, né, de tudo que a gente conseguiu e a gente também vai preparar alguns alimentos, como sanduíche pra entregar, porque as pessoas não tem fogão e nem gás pra poder cozinhar, então isso é uma forma deles terem uma alimentação rápida. A gente tá agora de noite, porque nós íamos aí amanhã de manhã, hoje é sexta-noite, a Mari não conseguiu folga do trabalho na sexta, ainda que quinta foi feriado, mas a prefeitura não deu feriado pros professores no caso, então a gente tá vindo agora depois do serviço da Mari e nós estamos indo pra loja de um integrante do nosso grupo até, que foi destruída pela enchente também e nós vamos usar a loja dele, que ele já limpou uma parte, como ponto de apoio já pra nós colocar as coisas e conseguir distribuir a partir dali. Então nós vamos mostrar um pouquinho do que a gente vai fazer, mas mais é pra quem doou, principalmente, ver aonde tá indo as coisas que foram doadas, tá? Isso, a gente não vai mostrar a cidade, os destroços, porque não convém, a TV aberta já tá fazendo isso e não... Não é esse o nosso propósito, o nosso propósito aqui é só mostrar que o que a gente tá trazendo vai ser entregue lá, tá? Então vamos com a gente lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí já é dia, tá aqui as coisas, ó, isso aqui tudo veio na van. Agora nós vamos começar a dar uma separada, como aqui na loja dele, eles estão limpando ali, porque tinha alagado tudo, né? Aqui as marcas na parede, tinha um painel que eles tiraram, deu bastante água aqui. Agora eu e a Mari vamos dar uma separada nas coisas, fazer porções aqui, vamos ver o que nós vamos fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Separamos aqui as ações em porções, né Mari? Isso E aí deixamos um pacote inteiro, porque se a gente achar o abrigo, aí fica mais fácil pro abrigo conseguir distribuí-lo pra dentro, né? Dos animais que já estão lá. Esse aqui a gente quer ver se entrega pras pessoas. Direto, né? A gente vai dar uma volta depois, vamos ver o que a gente consegue. Aqui são as porções já, né? Que a Mari separou em kits grandes. Esse papel higiênico pra nós entregar separado também, mas nos kits tem. Aqui, ah é, ali tem leite ainda também pra se entregar individual, coisinha pras crianças ali, ó. E aí as roupas, né? E roupa de cama a gente vai entregar no centro. E aí eles fazem a triagem e é mais fácil pra organizar, pras pessoas poderem escolher. Isso. Então vamos ver se... Tem o tamanho, né? É, não tem como a gente ficar abrindo todos os pacotes pras pessoas poderem escolher, né? Aí lá fica tipo um varalzão, assim. Viemos aqui pra vã agora, né amor? Aham. Agora nós vamos montar os sanduíches, ó. Tá aqui os pão. Vamos fazer um recheio aqui, vamos botar neles. E aí depois, depois do almoço nós vamos ver se a gente... Distribui. É, antes de a gente dar uma volta pra distribuir, tá chovendo agora? Ó, a chuva não alivia. A gente tá numa parte não muito afetada aqui, né? Mas é mais pra baixo, tá mais afetado. Então nós vamos fazer aqui, depois nós vamos descer pra lá. Sanduichinhos prontos, né amor? Vamos escutando o rádio aí pra ver as notícias. Então agora já vamos guardar esse aqui. Aí tem umas bananinhas aqui também pra nós distribuir junto. Então agora vamos ver se a gente faz um almoço pra nós, né? Já é onze e pouco. E aí de tarde nós vamos providenciar isso aqui. Tem coisa pras crianças. Ah, esse é o que a gente fazia. Botaram ali, tem um potinho pro cachorrinho no chão ali, mano. Nossa, quase que nem tem gente. Né? Tem fralda que a gente põe. É o que? É, tem fralda. Isso. Pronta, é. Esse aqui caiu ali na frente e eu juntei. Agora a gente veio aqui fazer a entrega do restante da água e da ração. O Felipe foi a pé. E como a gente tá pertinho aqui, né? Aí não adianta ligar pra ir até ali novamente. Vamos deixar pra ligar quando ir mais longe. Aqui também a gente deu ração. O moço lá deu pra... A gente deu pra gatinho. Tem um gatinho amarelinho e filhote. E aqui tem mais um cachorrão policial. Acabei de entregar uma água. Tá aqui a maluzinha ainda com coisa dentro. A Mari tá indo ali. Perguntando se alguém precisa de ração. A gente entreguei uma ração nessa casa. Gato, cachorro. Vamos indo aos pouquinhos até secar tudo que a gente tem. Tchau, tchau. Cuidado de não escorregar aí, marinês. Tá bem, bastante lodo. É um arroio logo ali embaixo. A gente já teve aqui entregando ração. Aí acabou que nós tínhamos mãos. Tínhamos trazendo mais um pouquinho. Entregar o restinho aqui, o final. O que a gente disse que ia trazer. Tá bem ruim de caminhar. A gente não entrou com a vã porque tinha bastante caminhão aqui. Não dava pra manobrar. E a vã é meio grande, né? E aí, marinês, acabou? Acabou. Acabou as entregas. Agora vamos nós. Vamos se limpar um pouquinho. Olha o pezinho. Até que nem sujou tanto. Tão de chinelo aqui, sujou mais. Bastante barro na rua aqui. Agora vamos voltar pra uma lua lá. Vamos dar uma ajeitada nas bagunças. Agora já tá limpo, né? A máquina passou o dia recolhendo coisa. A máquina passou o dia recolhendo coisa. A máquina passou o dia recolhendo coisa.